É hora do HEAD D-d-d-d-d Eita galera, mais uma pego Rei dos Jogos 4 seguidas Vamos lá, pra última Não vou falar muito, tá? Vou pegar aqui, concentrado Silver Ore Vem dar a 2 Jaster Fenix, vai ser meu counter Ah, silenciou o Silver Eita caralho, vamos lá, vamos lá Vem segundo Não, tá ótimo Só falta um bar de alho Não, tá ótimo Isso é verdade, joga O cara vai me dar vitória por 20 de tempo Tomara Tá certo, bora E o Zlot serve também Não, não, não Tinha polimerização na mão, sabia Beleza, não vai saber dessa vez quais são os regras então Chamada destino, só que o Paio não é um herói de destino né, então ele não consegue atravessar o cenouro Ele vai arriscar, nossa, eu acho que ele não conhece Ele não conhece o deck dele Sinal é esse aqui, sai daí, sai, sai, para Sinal nojento, sai daí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ah, moleque Muito feliz, 145 vitórias Caralho Por mais que os últimos dois vídeos Acho que vai ter um antes desse aqui ainda Por mais que os outros dois vídeos de Open Back eu tenha dado uma puta azar Muita tristeza Pelo menos agora Pelo menos agora eu peguei Clock Que vai me deixar bem feliz Que me deixou bem feliz Ai mano, a primeira vez a gente nunca esquece Deixa eu mostrar para vocês aqui o deck, tá Desculpa o vídeo ter começado assim do nada Não sei nem se faço uma introdução antes disso Mas acho que eu não vou deixar desse jeito aí mesmo Silvestre 1.5 Porque eu já mudei esse deck aqui mais de 6 vezes Mudei 6 vezes Era 1.0, 1.1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 vezes Tava usando uma versão com providência e com controle Comecei com providência Depois eu mudei só para controle Depois eu coloquei providência e controle Aí dei uma alterada aqui na quantidade de guardialho e de cenouritos Aí adicionei essa carta aqui ó Que ajuda demais Nossa mano, esse deck aqui já passou por muita mudança Mas finalmente funcionou Ah, e habilidade também né Areia aqui que previne da gente perder do único deck Que é 100% counter assim de Silvestre Na minha opinião Que é o Masked Heroes, tá Agora vai ter mensagem aqui no WhatsApp Desculpa aí, mas é porque a empolgação é muito, tá Não preciso explicar nada desse deck aqui Todo mundo já tá manjado de saber de quem é Silvestre Mas eu estou feliz de a gente ter conseguido, tá bom? Muito obrigado a todos aí que acreditaram em mim Uhuuu, finalmente Um vídeo feliz E deixa aquele like aí, com certeza, vai gente Primeiro coloque, como eu disse A gente não esquece, deixa aquele like Se inscreva no canal se ainda não for inscrito Compartilha esse vídeo aí com o geral Que eu vejo vocês na próxima, tá bom? Muito obrigado a todos aí por assistir Até mais e... Falou! Uhuuu! Tchau! 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 Tchau!